Dê esperança pra quem precisa. É o que você vai fazer participando da 15ª Feira da Esperança. Uma feira promovida pela Federação de Obras Sociais. Uma feira que tem esse sentido de ajudar realmente a quem está precisando de fazer obras sociais, fazer obras sociais intensamente. É uma feira que, como você pode perceber, é promovida há 15 anos, tá? E aqui você encontra mais de 150 estandes, são estandes variados, com tudo que você puder imaginar. Tem roupas infantis, roupas de adulto, feminina, masculina, a área de calçados, você encontra muito calçado, muito artesanato, muitas bijuterias interessantes, lingerie, tem pedras, pedras semi-preciosas, muita coisa legal. Com certeza é um passeio, viu, gente? Aqui você não vai pagar pra entrar, a entrada é franca, então você pode visitar, vai conhecer os estandes e você fazendo uma boa compra, você ainda ajuda a quem está precisando. E além disso, você se ajuda também, sabe por quê? Porque aqui os preços são muito promocionais, eles estão com preço 30% abaixo do que é comercializado lá fora. Eu até preferi gravar num lugar só, porque seria difícil mostrar todos os estandes aqui, que realmente estão com coisas boas, coisas interessantes pra você fazer bons negócios. Eles vão ficar funcionando do dia 14 ao dia 23, no pavilhão térreo da Bienal, e sábado e domingos e feriados, de 10h da manhã às 9h da noite, na segunda até quinta-feira, de 2h da tarde até às 9h da noite. O telefone daqui é 573-0666. Décima quinta-feira da Esperança, pra você que quer comprar bastante, ao mesmo tempo que ajudar quem precisa. Isso é importante, viu? Obrigada. Obrigada.